Já coloquei no outdoor em todos os jornais Seu retrato, telefone e o endereço Não acredito que você não vá me procurar Já sofri de mais além do que mereço Ah, telefone por favor Tô morrendo de saudade Ah, telefone por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Foi tão bonito aquele encontro Que marcou demais o fundo do meu coração Depois que você foi embora Eu nunca mais te vi Pois fiquei assim Querendo toda hora Ah, telefone por favor Tô morrendo de saudade Eu tô doido Telefone Tô morrendo de saudade